Música Os jovens empresários da Vic Leber tem na genética o empreendedorismo. Filhos de pais, também empreendedor, quiseram ter o próprio negócio. Na época, queriam mesmo ter algum tipo de renda para não depender diretamente do pai. E foi aí que decidiram abrir a empresa. No final da década de 90, o açaí foi apresentado para a gente. E a gente resolveu explorar ele no verão de 1999, lá no Arraial da Ajuda. Onde foi explorado na Praia do Parracho, em 1999. Trabalhamos por dois verões lá no Arraial da Ajuda. E em 2001, foi fundada a loja Matriz, aqui em Porseguro, nesse endereço atual. Por aqui, o destaque do estabelecimento é mesmo o açaí. A garantia de qualidade no atendimento, unidos à cremosidade do produto, traz como consequência a saída de aproximadamente 50 mil litros por mês. Eu sou cliente do açaí pão já há 10 anos. Quando eu cheguei aqui, que eu sou estrangeiro, nem conhecia as frutas. Na minha terra não tem. Aí eu experimentei o cupuaçu, apaixonei logo. E daí pra frente, sempre que eu posso, eu passo por aqui pra pegar minha tigela de 600 ml, de cupuaçu com açaí. Qualidade, padrão de higiene, a cordialidade do pessoal que atende aqui, é show de bola. A alta temperatura do verão brasileiro faz com que muitas pessoas procurem formas de se refrescar. É aí que o açaí entra em cena. Um alimento tipicamente brasileiro e que tem caído no gosto popular e vem fazendo parte do nosso dia a dia. A empresa cresceu reinvestindo tudo que ela ganhava nela própria, na qualidade da matéria-prima, reinvestindo em espaço físico pro cliente e um espaço mais confortável pro colaborador que produz a matéria que a gente vende. E assim que ela cresceu e tá aqui onde estamos hoje. Já são quatro lojas, um restaurante light e uma indústria com fabricação própria. A marca oferece aos moradores e turistas da região um açaí de alta qualidade, que pode vir em suco ou em creme. A primeira dificuldade foi adquirir o capital pra poder comprar uma carreta, que é aproximadamente 30 toneladas de açaí, pra trazer pra Porto Seguro, do estado do Pará pro sul da Bahia. E a segunda é a mão de obra, o que era motivo de falação por parte do empresariado local, que a mão de obra de Porto Seguro não presta, da região era problemática. A gente trouxe o colaborador pro nosso lado. A gente fez com que ele fizesse parte da família ponte de açaí. Comercializando mais de 300 toneladas da fruta por ano, a marca se tornou uma das maiores distribuidoras de açaí do extremo sul da Bahia. A dedicação, trabalho, perseverança, respeito pelos clientes e a superação das dificuldades que apareciam fez com que os irmãos empresários se destacassem no segmento. Com certeza, eu sinto que meu negócio é um sucesso, porque nem no meu maior sonho que eu pude ter de dar certo, eu imaginaria que eu poderia chegar aqui. Uma casa com 600 metros quadrados, mais quatro filiais, inclusive uma fora do estado da Bahia, que é em Sergipe. Onde nós estamos começando uma operação bacana, nova, agora de oito meses, mas já vem dando super certo. E o negócio, sim, é um sucesso. Todo mundo frequenta, quem está na cidade vem e frequenta. O turista, quando conhece, passa a semana inteira frequentando. É um sucesso o nosso negócio, graças a Deus. E o negócio, graças a Deus.